E aí pessoal, então no vídeo anterior nós viajamos a rodovia de imigrante, hoje eu irei apresentar para ele né, o aeroporto internacional do Guarrulho, nesse caso o segundo maior aeroporto do mundo e o primeiro né, nesse caso é no Brasil, é algo muito bom, muito interessante e agora ele também vai poder falar um pouco sobre a experiência deles, do avião ou não, depois vai falar sobre o canal dele né pessoal, então é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês já sabem, fidelizem no like, inscrevam aqui no canal e além disso nossas redes sociais estarão aqui na descrição, o link do vídeo original também estará aqui, nesse contexto, e então é isso, o canal dele também estará aqui na descrição, ele vai falar um pouco sobre essas questões que eu disse, daí vamos continuar com o vídeo. Eu falando que se já subi avião ou não, eu nem posso prolongar, porque um assunto que deve ser um assunto bem limitado, eu nunca subi avião, mas tenho o plano de subir avião, assim que eu for a conseguir viajar para o exterior, nesse caso, os outros países que ficam nos outros continentes daqui de Moçambique, nesse caso, essa razão pode ser o continente europeu, continente americano, no Brasil, talvez eu possa chegar no Brasil um dia, nunca é demais, imagina conhecer esse aeroporto, ao vivo nesse caso, digo ao vivo, depois eu chegar lá pessoalmente, exatamente, seria da hora, seria da hora, eu acho que eu particularmente, eu só conheço um airdrome, não sei se é o airdrome, aquele que é daqui né, tipo um aeroporto comum, tão grande assim, tão gigante e ainda não fui, mas já que eu fui na época de escola, quando você vai receber o presidente daquela época, sim, mas eu já fui no aeroporto para receber meu tio, meu tio, quando você saiu de uma outra província, então eu vou me chamar de que vinha aqui no aeroporto, eu vou chegar aqui no aeroporto, sentir, sentir o ruído daquelas marcas de motos, é demais, e além disso também, parece que você tá perto de um aeroporto chingoso, não? Isso mesmo, mas antes disso, meu nome é Rafael, meus irmãos, e peço para subscrever no meu canal, como ele bem disse, que eu vou deixar na descrição do canal dele, E no primeiro comentário fixado, Exatamente, o primeiro comentário fixado, que é Rafael, é o frasio, pire, pire em português, em inglês, pire, p-h-i-r-i, exatamente pessoal, então, sigam minha página, deixem vosso like, eu gosto de fazer desafio, e ainda pode deixar vossas ideias e opiniões no meu canal, vamos ver isso, exatamente isso, exatamente isso, vão lá, não falta também vídeo de filantropia, né? Exatamente, exatamente isso, então, hoje, irei mostrar para ele o aeroporto internacional do Guarulhos, né pessoal, bora ver o vídeo aqui, bailar? Vamos ver, vamos, e ó pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ideias e opiniões, vamos conhecer o aeroporto internacional do Guarulhos, ou ele vai conhecer, né, porque eu já conheço, conhecer pessoalmente não, se eu já ouvi falar, né? Esse é terminal 2, tá separado, tem 3 terminais, né, tem 1, 2, 3, e esse eu acho que é 2, isso. Olá viajantes, eu sou o Lucas Betoni, eu tô aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, mais especificamente no terminal 2, que é um terminal tanto doméstico quanto internacional, eu tô aqui na parte doméstica do terminal 2, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma conexão aqui em Guarulhos, uma conexão vindo de um voo doméstico para outro voo doméstico. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu já tenho aqui no canal um guia completo aqui no terminal 2, aeroporto de Guarulhos, e muitas pessoas têm dúvida em relação a fazer conexão. Muitas pessoas deixam comentários no vídeo perguntando como que funciona a conexão, é com dúvidas em relação a conexão. Então eu vou dar um passo a passo nesse vídeo, explicando basicamente como que é uma conexão. Pode parecer algo simples para muitas pessoas, mas nem sempre é tão simples se você considerar que Guarulhos é um terminal enorme, o aeroporto mais movimentado do Brasil, então pode ser confuso para algumas pessoas, e a intenção desse vídeo é ajudar essas pessoas. Para começar, quem que vai fazer conexão aqui no terminal 2 de Guarulhos? Estou falando exclusivamente do terminal 2. O Guarulhos tem três terminais, é terminal 1, que só opera voos da Azul, terminal 2, que operam todos os demais voos domésticos e alguns voos internacionais, e terminal 3, que é exclusivo para voos internacionais. Quem que vai fazer conexão em voo doméstico aqui no terminal 2? É basicamente Latam e Gol, né? Então se você estiver em conexão com a Latam e com a Gol, você vai fazer conexão aqui no terminal 2. Daí você vai sair do seu avião no terminal 2 e vai seguir para o próximo avião também aqui no terminal 2. É você não precisa sair da área de embarque quando você chega aqui, da sala de embarque na verdade, chamado AirSight. Desde que começou a caminhar a AirSight dentro do aeroporto. Exato. Tenho certeza que você pode se perder, né? Pode, pode, pode. E além disso também tem aquela questão que eu estava a dizer, tipo, hoje ele disse que no terminal 2, isso quer dizer que cada terminal tem voo nacional e tem internacional. Eita, tipo, isso tem a ver com empresas? Sim, sim. Tipo, cada terminal, né? Tem empresas e além de empresas, tipo, é assim, tipo, tá vendo? O aeroporto internacional de Maputo, ele está dividido em duas partes. Tipo, voos que só giram em Moçambique e voos que só partem para fora. Mas você pode sair se você quiser. Quando você compra um voo que tem conexão, quando você faz o check-in, você vai receber dois cartunhos de embarque. O cartão de embarque do primeiro voo, que tem ali um código QR Code. E o cartão de embarque do segundo voo, que também tem um código QR Code. Então você pode sair da sala de embarque se você quiser. Por exemplo, você tem uma conexão mais longa, você quer sair para comer alguma coisa lá fora. Você quer sair para fumar, por exemplo. Você pode sair, não tem problema nenhum. Só fique atento ao tempo de conexão. Se o seu tempo de conexão for muito curto, pode não dar tempo de você sair e retornar. Porque se você sair da sala de embarque numa conexão, você vai ter que passar novamente pelo raio-x, pela segurança. Daí você vai apresentar ali o seu cartão de embarque do seu segundo voo, desse trecho que você vai fazer saindo aqui de Guarulhos. Vai entrar no raio-x de uma boa, mas às vezes a fila do raio-x é muito grande. Eu, por exemplo, cheguei aqui em conexão. Estou vindo do aeroporto Santos Dumont, no Rio, que é a cidade onde eu moro. E estou seguindo para Navegantes, em Santa Catarina, com uma conexão aqui em Guarulhos. Eu saí, fui para a parte externa, para a parte do chamado Landside, que é a área pré-embarque. Só que eu estou com um tempo de conexão de duas horas, mais ou menos. Então dá tempo tranquilo. Mas na hora que eu estava retornando, aqui para a sala de embarque, a fila ali da segurança estava gigantesca, demorou bastante. Então se eu tivesse um tempo muito apertado, não daria. Você tem que considerar, se você quiser sair, que você precisa estar no portão de embarque, em frente, para entrar no avião. Pelo menos meia hora antes do voo. Então se você tiver aí uma hora só de conexão, você vai ter meia hora para sair e voltar. Então pode não dar tempo. O ideal é que você tenha pelo menos uma hora e meia de conexão para você sair e voltar. Uma hora e meia é muito pouco. Aí só vale a pena sair se você for, por exemplo, fumar um cigarro, esse tipo de coisa. Se você quiser comer alguma coisa fora, enfim, almoçar. Ir no supermercado lá fora, que tem um carrefour 24 horas, comprar alguma coisa. Também é possível fazer com uma hora e meia, que você vai fazer em pouco tempo. Mas se você quiser, por exemplo, almoçar lá fora, esse tipo de situação, aí o ideal é que você tenha uma conexão mais obre. Nosso irmão Pereira, né? Sim. Se perdeu na rodoviária de Tietê. Oi, então o que aconteceu com isso? Tipo, ele estava lá para apanhar transporte para ir a Minas. Sim. Então, ao apanhar transporte, ele ia filmar coisa. Aquilo lá tem aquela questão de placas, né? Tipo, placa 1, placa 2, placa 3. Então, ele estava no placa acho 72. Ih! Então atrasou, só que com sorte nem encontrou transporte. Ah, ainda bem. Graças a times. Uma hora e meia, por exemplo, talvez não dê tempo. E lembrando que se você está em conexão, se você despachou bagagem no seu aeroporto de origem, você não tem que recolher a bagagem e despachar novamente. É claro que é uma conexão aí na mesma companhia aérea ou em cold share. Então, se você está vindo num voo da Latam, de qualquer lugar do Brasil, com conexão em Guarulhos, você despachou sua bagagem na sua origem, no seu aeroporto de origem, sua bagagem vai seguir para o destino final. Você não precisa recolher a bagagem na área de restrição de bagagem. É o mesmo vale para a Gol, usei a Latam só como exemplo. Você vai sair do avião só com sua bagagem de mão. Aí a bagagem de mão, você vai ficar o tempo todo com você. Assim que você sai do avião, você vai procurar no seu cartão de embarque. Quando você faz o check-in, como eu disse, você recebe o cartão de embarque do primeiro voo e do segundo voo, ou do terceiro, ou do quarto voo, se for o caso, mas é muito raro. Voos em conexão com quatro voos até acontece. Com três não é tão raro assim. Mas o mais comum é uma conexão só, dois voos. Enfim, vai depender do número de voos que você tem. Aí você vai conferir no cartão de embarque qual que é o número do próximo voo. Você chegou aqui em Guarulhos, você vai olhar no seu próximo cartão de embarque, de Guarulhos para o seu destino final, qual que é o número do seu voo. Aí assim que você sair ali do portão de embarque, do finger, também você pode, não necessariamente você vai sair do finger. Finger é essa ponte que conecta o avião à sala de embarque. Às vezes o desembarque pode ser remoto. Aqui em Guarulhos acontece muito. Só que você vai ter que sair do ônibus, subir uma esticada, enfim. Mas vai chegar essa mesma... Internet de novo. Eita... Muito obrigado. Também você pode, não necessariamente você vai sair do finger. Finger é essa ponte que conecta o avião à sala de embarque. Às vezes o desembarque pode ser remoto. Aqui em Guarulhos acontece muito. Só que você vai ter que sair do ônibus, subir uma esticada, enfim. Mas vai chegar essa mesma sala de embarque, nesse mesmo saguão que eu estou mostrando para vocês agora. Daí você vai procurar alguma tela. O aeroporto tem várias dessas telas espalhadas que mostram todos os voos que estão saindo naquela manhã, naquela tarde, naquele dia de uma forma geral. E você vai olhar pelo número do seu voo, qual que é o portão que você vai seguir para o seu portão de embarque. Você vai olhar as marcas que ficam dispostas ao longo da sala de embarque. Aqui a gente direciona. São duas alas aqui no Terminal 2. Como eu já mostrei no meu guia completo aqui do Terminal 2 de Guarulhos, são duas alas. É um terminal bem grande, mas não chega a ser gigantesco. Mas você pode caminhar aí até uns 20 minutos, dependendo do seu portão. O meu portão, por exemplo, do meu próximo voo, né, eu estou vindo do Santos Dumont, o meu voo para navegantes, é o portão 222. Que, inclusive, nesse momento já está bem cheio, já tem uma fila para o embarque, que ele fica bem no final de uma das alas aqui do Terminal 2. Então eu tive que fazer um andar um pouquinho, uma caminhada mais longa. Você tem que sempre ter em mente que em Guarulhos você vai ter que andar um pouquinho. É, geralmente, aí você vai precisar de pelo menos uns 10 minutos. Só se você der muita sorte, realmente, de sair do avião e seu próximo voo, sair do portão de embarque bem ao lado ou muito próximo, geralmente isso não acontece, né, geralmente a gente acaba não dando essa sorte. Mas de forma geral, as companhias aéreas já preveem aí um tempo mínimo de deslocamento, né, então em geral as conexões tem um tempo aí de pelo menos uma hora. Às vezes você encontra conexões mais curtas, né, 40 minutos mais ou menos, aí já é um pouco mais corrido. Se for o seu caso, você já sai do avião, nem cogite sair, por exemplo, para a parte externa do aeroporto, nem cogite fazer isso, já segue direto para o seu próximo portão. É, já vai direto, não para. Quando você chegar no portão, aí você vê o que tem que fazer, se você quer o banheiro, por exemplo, vê como que está a movimentação do portão, se já começou o embarque. Nesse caso, provavelmente sim, né, se for um caso de 40 minutos, por exemplo. Mas aí fica atento, fica esperto. Mas é bem sinalizado, no caso de você sair para a parte externa, né, para o chamado landside, como eu disse, caso você queira o supermercado, por exemplo, ou comer alguma coisa do lado de fora, ou mesmo fumar, enfim, fazer qualquer coisa que seja. Mas eu não vou me sair, quando você retornar, logo que você sair ali da parte do raio-x... Nem mesmo, nem mesmo, eu também, a questão seria a mesma. Eu for, imagina, eu sair... Se eu for sair e perder... Exatamente, aí já é complicado. Muito complicado mesmo. Você já vê uma grande tela com todos os voos ali, que estão saindo naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, enfim. Aí você é só olhar bem na sua direção, já tem uma tela com todos os voos, e ali vai dividir do lado oeste ou do lado leste, né, porque aqui o Terminal 2 de Guarulhos é dividido em ala oeste, ala leste, aí você vai conferir, no meu caso ele era o portão 1922, aí eu segui no sentido, se fosse outra numeração, eu seguiria em outro sentido. Daí é só você seguir a numeração, é muito bem sinalizado, você vai seguindo as placas e vai dar tudo certo, não tem erro, enfim. É bem simples, é relativamente tranquilo, pode ser um pouco estressante, de fato é um pouco estressante, Guarulhos é um aeroporto, principalmente aqui no Terminal 2, um tanto quanto caótico, muito movimentado, não é tão amplo assim pelo movimento, então às vezes tem muita gente, você acaba trombando nas pessoas de tanta gente, principalmente quando estamos chegando e saindo muitos voos ao mesmo tempo, dependendo do horário, é um pouquinho caótico mesmo, mas você vai seguindo as placas e vai dar tudo certo, não tem erro, não se preocupe, vai dar certo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, sanai algumas dúvidas, é a dúvida mais comum no meu vídeo do Guia Completo do Terminal 2, por isso eu resolvi fazer esse vídeo mais explicativo, mostrando com imagens como funciona de fato fazer uma conexão doméstica aqui no aeroporto, mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer te responder. Por hoje é só, eu espero que eu tenha ajudado com essas informações, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido útil, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, Mandrafa, qual é a ideia sobre o vídeo, sobre o aeroporto internacional de Guarulhos? O aeroporto, na verdade, é uma maravilha, eu digo também que aqui, onde existiu uma grande engenharia, porque pra mim, por outro lado, eu pensava que fosse um estádio, na verdade, um aeroporto. Exatamente. E dentro também é muito bonito, é muito bonito, muito bonito, tem tudo, tem cada detalhe, é tudo bem detalhado, e a parte mais incrível também, é onde aparece, tem aquelas indicações que esse lado vai para o lado xixe, e além disso, tem aquela parte que, tem aquelas imagens de crianças, e como eu andava a dizer, que o aeroporto tem essa parte, que pessoas deficientes, crianças, idosos, que podem, alguém que pode aproveitar, parece ter uma prioridade bem definida lá do outro lado. Exatamente. Essa é uma das grandes coisas, reconhecendo a humanidade, e isso é que nos difere dos animais. Exatamente, somos seres irracionais, não irracionais. Exatamente. Mas é top demais, o aeroporto internacional de Quarujos, eu também estava a mostrar para ele, já que eu conheço, né, não conheceram antes pessoalmente, ele também eu conheço só no vídeo. No vídeo, sim. Para tipo, quando uma vez a gente ir lá, não se perder. Já sabemos. É uma mínima ideia de o que está acontecendo. Já temos uma dica, né. Sim, não vamos estar do lado para o outro, acolher atrás das malas, sem saber que a própria companhia aérea vai se encargar. De fazer isso. De fazer isso. Exatamente. E se no caso do meu amigo aqui, começar a fumar, ele já sabe. Sabem dele, ele não fuma, mas não sei se futuramente ele vai começar, mas ele estava dando essas dicas para quem fumar. Já tem essa dica, né irmão. Ele vai sair fora e fumar, hein. Mas ele frisou uma coisa, disse que não pode ser abaixo de uma hora e meia, porque você pode não conseguir voltar a encontrar seu vô. Seu vô, sim. Deve ser a mais de uma hora e meia. A mais ou a menos? Não. Deve ser a mais, porque se for a menos que isso, você não consegue o quê? Porque você deve passar de novo. Deve passar de novo no scanner. Sim. Aí já é difícil. É difícil sim. Você deve ir lá preparado. Sai na sua casa e quando você já fumou, já comeu, já fez tudo. Chegar lá, você só pode ir lá no guarda-balho. Não é isso? Exatamente. Exatamente. É melhor você comer logo em casa e fumar logo em casa. Mas é isso aí. Fala mais sobre o teu canal para a gente encerrar com o vídeo. Exatamente, meus irmãos. O meu canal é Rafael Efrazio Pires. Então, sem esquecer de subscrever no canal. Subscrever. Deixar o sininho das notificações. Deixando o vosso like. Aquele like mesmo que dá força para amar a continuar o quê? Com o canal. O meu canal fala sobre ajuda humanitária. Vídeos filantrópicos. Desafios e ajuda de todas as pessoas da nossa natureza. Nesse caso, porque na verdade, quando eu encontro alguém que está desamparada, eu fico com aquele coração de querer sempre o quê? Ajudar. E como que eu estava dizendo no princípio, eu estou a procurar o quê? Eu estou a procurar uma ajuda de ter o quê? PIX. Um PIX. Não sei se é novidade ou não, mas eu tenho um número brasileiro. Consigo declarar com o número do Brasileiro. Exatamente. Eu tenho um WhatsApp usando o número do Brasileiro. Tenho um colega, tenho um amigo, colega, amigo, youtuber e pai que está no Brasileiro. Eu considero como um pai, porque eu converso muito com ele. Muito com ele. Exatamente. Ele vive em São Paulo. Ali tem vezes que ele manda alguns vídeos para mim e eu fico muito top. Eu gosto de ver ele mais no Brasil. É top demais. E além disso também, pessoal, quem se disponibiliza de ajudar a criar o PIX ou quem sabe, né? Pode entrar em contato com ele. Eu já disse, o link da rede social dele estará aqui na descrição. Eu sei que tem muita gente de boa fé e vai querer ajudar. Então, essa é uma maneira de você ajudar. Não estamos a te obrigar. Basta você querer, é só fazer, né? Entre em contato com ele lá no Insta e manda mensagem. Eu posso te ajudar. Se for fácil, se não for. Então, tudo bem. Ele vai tentando, tentando até o quê? Conseguir, né? Porque a gente é aquele tipo de pessoa que não quer desistir de uma meta, um objetivo. Ele tem esse objetivo, tem essa meta de ajudar. Então, eu acho que quem quer ajudar, merece também ser ajudado. Sim. Como eu estava dizendo, o PIX não é para pedir dinheiro a ninguém, mas sim poder o quê? É ajudar outras famílias que estão no Brasil e nos outros países do mundo nesse caso. Exatamente isso. Ele quer pelo menos fazer o básico. Já está fazendo pela África e quer também fazendo por outros países. Então, é isso mesmo, pessoal. Se eu fosse vocês, juro mesmo, iria correr no canal dele e se inscrever, né? Então, é isso. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Vão deixando o like, se inscrevendo no canal. Comentem qualquer coisa aí, se puderem, ajudem também com o PIX. E não PIX de dando dinheiro. Não, não é para me dar dinheiro. PIX para criar para ele mesmo. Exatamente. Então, é isso. Muito obrigado. Até numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Eu deixo o joinha sempre.